Olá amigos, é com aquele abraço do tamanho da distância que nos separa que vos saúdo e vos dou a conhecer, como é habitual, é a nossa rotina semanal vir aqui e dizer-vos, revelar-vos aquilo que nós temos de atividade, principalmente no programa Instituído. Como sabem, quem não sabe, vai ficar a saber, o programa Instituído tem duas vertentes. A primeira é a divulgação dos temas que nós escolhemos para compor o programa da semana. A segunda vertente é precisamente o estúdio virtual, ou seja, a nossa equipa de conversar-se sobre os temas que foram divulgados, para dar a sua opinião, o seu ponto de vista, até a sua própria posição relativamente a cada um dos temas das histórias, enfim. Portanto, duas vertentes. Mas há algo que vai mudar, e nós temos anunciado, e vamos voltar a anunciar, porque no próximo mês de junho, o que vai acontecer no programa é o seguinte. Como sabem, o programa é transmitido via rádio, na sua totalidade. Mas no próximo mês de junho, vamos mudar, vamos mudar precisamente essa função. Ou seja, a primeira parte será via rádio, completamente via rádio. E a segunda parte, ou seja, o estúdio virtual, onde se reúne a nossa equipa para opinar sobre os temas, essa segunda parte, essa segunda parte vai ser diretamente inserida no nosso canal. Porque nós temos o canal de YouTube, com o nome VWR Audiovisual, e é a partir do próximo mês de junho, não sei se no princípio, a meio mês, que vamos iniciar essa nova função. Ou seja, a primeira parte transmitida diretamente e integralmente na rádio, e a segunda parte, o estúdio virtual, diretamente no canal YouTube, onde qualquer ouvinte poderá ir lá e intervir. É fácil procurar no nosso canal, basta digitar VWR Audiovisual e entrar no canal. E não esqueça de subscrever, porque no canto superior, aliás, no canto inferior do canal, você vai ver o nosso emblema, esse que está aqui exposto, vai ver o nosso emblema. Se fizer clique nesse emblema, vai aparecer a palavra subscreva. Então, faça favor, subscreva, porque isso vai ajudar-nos imenso a desenvolver muitas coisas que nós temos em vista, subscreva, faça comentários, enfim, faça tudo aquilo que é possível fazer no canal. E aí, então, fica o aviso. No próximo mês de junho, vamos, então, transmitir diretamente o estúdio virtual, ou seja, a segunda parte do programa, isto e aquilo, diretamente no canal YouTube. Na rádio, apenas a primeira parte será transmitida. Pois bem, vamos, então, divulgar o que temos no programa desta semana. Primeiro tema, os bilionários que governam o mundo. Quer queiram, quer não. Chame-lhe o que quiserem. Chame-lhe fake news, chame-lhe, sei lá, aquilo que quiserem. Mas a verdade é que as teorias de conspiração já existem há muito tempo acerca deste assunto. São os bilionários que governam o mundo. E é verdade? Mas vamos saber a fundo. Por exemplo, o que é os Illuminati, a propósito, nunca ouviu falar da nova ordem mundial? Pois a nova ordem mundial é precisamente composta pelos Illuminati, pelos tais bilionários que governam o mundo. Não estão ainda governando como eles querem. Porque o que eles pretendem é haver um só governo no mundo e para disporem daquilo que eles quiserem. Fake News, Teoria de Conspiração, vamos saber disso no primeiro tema desta semana. Fique atento porque as coisas são, na realidade, interessantes e têm a ver com o mundo inteiro. Têm a ver com toda a gente. É porque eles, anualmente, se reúnem. São 120 potências mundiais que se reúnem. Mas a história está no primeiro tema desta semana. No segundo tema, vamos falar-vos também de algo que já está a acontecer. Já há milhões de pessoas que ficaram sem trabalho. Há profissões que estão a desaparecer. E outras que irão desaparecer brevemente devido à tecnologia, ao avanço dessa tecnologia. Por exemplo, preparem-se porque trabalhos de hotelaria vão deixar de existir. Portanto, essas profissões dentro da hotelaria, algumas vão deixar de existir. Reparação de cargos, portanto, mecânica. Isso também, em pouco tempo, vai desaparecer. Portanto, no segundo tema, vamos conhecer as várias profissões que estão em risco de desaparecerem ou de pararem de um momento para o outro. É isto que nós vamos oferecer no programa Exativo desta semana. Hoje fico a contar, então, com o estúdio virtual. Vamos ter as presenças da Helena, em São Miguel, da Sónia também em São Miguel, dos Açores. Vamos ter a presença do Brasil, a presença da Fortaleza, com a Serlinha, a Serlinha Lopes. E depois, na capital do Brasil, também temos a Creuza. A Creuza que nos conta cada história, sabe-te? Cada história, cada coisa, como toda a nossa equipa. Cada um tem a sua história, tem a sua forma de pôr à prova os seus conhecimentos. Portanto, também esta semana, possivelmente, iremos ter uma presença também dos Açores, mas não de São Miguel, da Ilha Terceira. Será uma presença, não posso confirmar neste momento, mas se acontecer, é uma presença brasileira, uma médica brasileira, que possivelmente se juntará à nossa equipa e vive na Ilha Terceira, nos Açores. Portanto, são estas as novidades. Não esqueçam. Escutem a rádio e acessem o canal. VWR Virtual Web Rádio. Não esqueçam, vou repetir, no próximo mês de junho, a segunda parte do programa, portanto, a equipa reunida em vídeo, vai estar diretamente no canal e deixa de estar na rádio. Na rádio, somente a divulgação dos temas. Portanto, meus amigos, é isto que tenho para vos oferecer. Aliás, toda a equipa tem para vos oferecer um grande abraço do tamanho da distância que vos separa. Não esqueçam, bom fim de semana e até ao próximo programa, que aqui vamos surgir novamente para vos dar a conhecer as novidades. VWR Virtual Web Rádio, que é um abraço do tamanho da distância que vos separa até a aparência inédita.